Presidente, vereadores, não temos ninguém aqui na galeria. As pessoas que nos assistem pela TV Câmara, boa tarde. Quero passar, acho que tem algumas fotos dos ofícios, tenho me dedicado a esses ofícios para a Prefeitura e de pessoas que nos procuram no gabinete, pessoalmente, ou então até pelo telefone, pedindo essa ajuda mesmo de tão os problemas graves que estão nas ruas de cada bairro. E temos alguns serviços realizados. São serviços simples, até mais fáceis mesmo de resolver, mas ali temos no Jardim de Dinha, ali bem do lado da igreja do São João, já foi também resolvido, um serviço simples, mas que fica bem mais fácil para os veículos passarem. No Jardim Panorama, coisas, as ruas do Jardim Panorama é uma coisa louca. Os mais simples, eu tenho até visto serviços realizados, mas aqueles graves que acho que a maioria, ou então todos os vereadores já mandaram para a Prefeitura da situação precária mesmo das ruas ali do Jardim Panorama. estamos aguardando, pode voltar, estamos aguardando essa... É muita coisa. Eu sei que a equipe é pequena na infraestrutura, mas a necessidade é muito grande, pelo menos de uma manutenção que a gente fala do 22 de abril, tem cobrado muito ali da rua, 1º de julho. Estou aguardando, falei bastante já com a secretária Lucilene para dar uma atenção ali para a rua 1º de julho, no 22 de abril, mas no Veraneijau, que já começou, mas ainda está faltando no Injau, o Irajá também fez só o corredor dos ônibus. Então, são coisas que são ruas e serviços que estamos acompanhando pela... é pedido das pessoas que moram e têm essa dificuldade na porta da sua casa, ou até para ir para o ponto do ônibus, de tão difícil que estão essas ruas. Próximo. Ali temos a saúde nota 10, que são as crianças que todo ano a saúde participa, vai ser ali no Educa Mais, Jacareí. São crianças do 1º ano da rede municipal. Então, temos os dias, que é 25, que foi segunda-feira, 25 e 29 de abril, dia 9 e 13 de maio, depois 30 e 31 de maio, que encerra. São os dois períodos, de manhã e de tarde. E ali vão os profissionais, a enfermagem, médicos, pediatra, para avaliar essa criançadinha pequena, de 1º ano, que já aparece algumas coisas. Por exemplo, a parte de oftalmo, que já mostra a dificuldade de visão mesmo ali na escola, tem que sentar na frente. Então, já vê essa acuidade visual. Temos a parte de pele, a parte dermatológica, que tem a avaliação dos pediatras, e tudo que é, às vezes, uma queixa da criança, apesar de criança pequena, mas, quando ela tem uma queixa, ela sabe. Então, é bem legal essa saúde nota 10, porque depois, com tudo, vendo a urgência de cada caso, a Secretaria de Saúde vai encaminhar. É a dificuldade, depois eu vejo, porque são ou pediatra mesmo na UBS, ou então o especialista, que fica no SIM, que é bem difícil, são essas consultas do especialista. Mas a criança, é uma chance muito grande, porque elas são levadas ali para o Educa Mais, e são avaliadas no local. A meta para esse ano é mais de 2.500 crianças nesse ano. No ano passado, foram atendidas 2.102 crianças foram atendidas. Essa meta desse ano é um pouquinho maior. Espero que todas, que às vezes a criança ou não vai, alguma coisa, então não fica esse total, mas que a maioria seja avaliada por profissionais competentes e já fazer, vamos dizer, até uma coisa meio de mutirão mesmo, e atender essa criançada do primeiro ano da rede municipal. Pode pular, acho que tem uma foto, vamos ver um, pode pular essa. Fizemos lá no Santa Marina, sábado passado, os meus assessores, comigo, estivemos na igreja evangélica, avivamento bíblico no Santa Marina. Fizemos uma ação social ali. Muitas pessoas, teve corte de cabelo, o pessoal da embeleze, teve o pessoal de verificação da parte oftalmica. Eu até sou enfermeira, posso perder o pique aqui, agora vereadora, mas sou enfermeira, verificando, aferindo pressão, teste de glicemia, e a maioria que eu vi ali, pessoas hipertensas. Só que todas que eu conversei, todas sabiam que tinha pressão. Até falei, senta um pouquinho aí, vamos ver, porque já tinha tomado medicamento e estava com a pressão alta. Acho que um bom número ali com pressão alta. E todos sabiam, já não foi novidade nenhuma, que tinha a pressão. Foi muito legal esse evento, foi a manhã toda, foi até as 14 horas. Muita gente participou ali da região, Cidade de Salvador, a região toda ali em volta, mas foi na igreja ali no Santa Marina. Ali é o pastor Zezinho, que comanda a igreja, que é o pastor dessa igreja evangélica, Avivamento Bíblico. E um sol quente pelando que estava ali, para o pessoal vir, mas veio, falei, senta para a gente ver a pressão, senão está tudo alterado. E o pessoal muito contente, aí faz sorteio para embeleze fora, maquiagem, cabelo. Então o pessoal participou, foi muito legal o nosso contato com esse pessoal da região, lá na Cidade de Salvador. Também ontem nós tivemos no teatro, no teatro ali, do Camai Jacarei, que foi a comemoração de 10 anos, esse pode pular, 10 anos da incubadora, da incubadora de empresas de Jacarei. O teatro lotado em cima, lotado embaixo, em cima, vereador Hernani estava, vereador Arildo, Rose Gaspar, eu, Paulinho do Esporte, Itamar, é que ele não estava ali na frente, Itamar, você estava lá mais para trás, mas lotadíssimo. E a maioria foi feita uma pergunta, até não sei se foi do Emerson, pergunta que quem conhecia a incubadora? Pouca gente, pouca gente. Acho que nós ali que levantamos a mão. Então o pessoal, mesmo de Jacarei, não sabe, não conhece a incubadora, a importância dessa incubadora, os parceiros que tem. Ali é o gerente da incubadora, é o Marco Antônio de Faria, mostrando todo o histórico, desde o começo, quantas empresas já passaram, 74 empresas, 37 delas já graduaram, ali tinha duas, três, que depois o mágico, o Luca, foi uma coisa fora de série, com aquela neve, o sonho das pessoas, o sonho do empreendedor, ele mostrando, e ele fez a mágica da neve, com aqueles papéis que saem da água, e viram, foi uma coisa fora de série, inclusive ele faz parte da incubadora. Roana, eu nunca vi tanta gente, como ontem, é impressionante, tinha mais ou menos, umas duas mil pessoas ou mais. E você vê, e os alunos da, da FATEC, a diretora estava ali, o nosso pessoal muito animado, os alunos, e você vê isso multiplicando, da cidade conhecer o papel, o que é a incubadora. Para mim, quando falo incubadora, é de ter, por um nenê, quando nasce, que não tem condições, a gente já fala incubadora, mas olha para você ver. É isso mesmo, é trazer a empresa, a empresa fica ali, sendo cuidada pelos parceiros, tem palestras, tem cursos para eles, e eles saem para o mundo depois. Ali tem, por exemplo, empresa que já está para fora do Brasil. Elas são cuidadas, incubadas mesmo. Então, pessoal, o hip hop do Betinho, participa ali, falando da parceria, trouxe os meninos para dançar ali, foi muito legal ontem o evento, mas super lotou lá. Eu quero falar um pouquinho rapidinho, que o meu tempo está acabando, que a vacina da gripe está sábado, liberado, a vacina está liberada sábado, só um minutinho, ela está liberada o dia todo, das 8 às 17, mas, prestando atenção, para quem? Para as crianças, a partir de seis meses, até quatro anos e onze meses, quase cinco, gestante, puépera, são aquelas mulheres que tiveram nenê, com 45 dias que elas tiveram nenê, todos os profissionais da saúde, quem mais? Ah, e os idosos, porque os idosos não estavam no dia 30, mas estão no dia 30. É claro que continua, mas dia 30 é a campanha grandona. dia 16 de maio, vem todas as pessoas que têm o quê? Pressão alta, diabético, uma bronquite, uma asma, 16 de maio, não sabe até quando que vem, porque demorou um pouco, demorou não, sempre é final de abril, a gripe que antecipou. Então, só para dia 30, em todas as unidades de saúde, das 8 às 17. Obrigada. Obrigada.